Fala rapaziada, aqui é o Fluxivo Game e hoje galera eu vou estar mostrando esse novo ônibus que pode estar vindo no protobus Eu não sei se vai ser ônibus nativo no jogo ou mod, beleza? Mas se vocês souberem deixa aí nos comentários, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo deixe seu like e se inscreve aqui no canal também, beleza? E galera, vai estar passando aí a foto do ônibus, né? No caso eu não sei se ele vai ser nativo no game ou mod, beleza? Galera, o nome do ônibus se eu não me engano é o Busco Urbano 98 Galera, esse ônibus não é um modelo brasileiro, é um gringo, né? Um gringo não, não é modelo brasileiro pelo que eu sei, beleza? E galera, como eu falei, né? Eu não sei se esse ônibus vai ser, como é o nome? Mod ou como é? O nativo no game, beleza? Então galera, se vocês souberem deixem nos comentários, beleza? Esse vídeo foi muito pequeno, né? Porque eu não sei muitas informações sobre ele, beleza? Então galera, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau!